Queria um barco só para passar o dia até uns 300 mil, o que indica? 300 mil? Um barco passar o dia 300 mil? Putz, vai faltar um pouco, ponto um, né? Ponto um tá um pouco mais que isso. Ponto um novo é um pouco mais que isso. A gente tem que sempre partir, eu acho, daquela questão do novo ou usado, né? Se você... Ah, 300 mil tem que ser usado, né? O que tem novo 300 mil? Um jet ski? Não, deve... Um jet ski, tem o X-Bit que a gente vai falar. Ah, mas a pessoa quer um barco para passar o dia, passar o barco no dia. Não, a... Celso tá com a gente aí? Celso, a 23,5 de vocês lá, quanto custa? A 23,5? Deve ser... Será que é menos? Nessa faixa? Se o Celso estiver com a gente ainda, Celso, fala pra gente aí, pensando em novo. É verdade, eu sempre esqueço da 23. É, 23 é um marquinho bom. Se você for para o lado dos usados, você vai achar ali a Solara 33, talvez ache usado. Você vai achar a Cimitarrinha 27, que era fantástica, né? Aí com o pé direito alto até lá para o outro amigo que tinha, pelo menos de altura. Então também é alto. A Fokker 255 lá, que o menino tem. Mas aí o pé direito é baixíssimo. Não, mas aí seria para essa, assim, até 300 mil, será que é mais ou menos nessa faixa? Cabe, cabe, vai achar até menos. E tem motor de popa também, que facilita um pouco, né? Se a gente for para os mais antigos, ó, o Rafael Dias trabalhando aqui da Magno 39, a gente vai abrir um leque de offshores, né? As offshores tinham muita opção boa para passar o dia. Barcos com pouca área, aproveitável, assim, inteira, mas que tem um prazer de navegar. Um barco que corta muito bem onda, um barco para correr, né? Offshore. Offshore é uma paixão que não pegou muito no Brasil, infelizmente, né? Estava agora, depois de muitos anos sem offshore no World Show, estava ali a Axtor, né? Uma versão nova, mas é uma offshore toda lá para o preço lá em cima. O ano passado tinha... A pessoa tem que ser realmente apaixonada por offshore, né? O ano passado tinha ali as Rossini's, que eram as Magno da Antiga 29, que virou a Rossini 300, mas a Rossini já deu uma carinha a mais de barquinho, diferente da... Um pouco diferente do que era a Magno mesmo, que era uma offshorezinha clássica, né? Mais básica, né? A Rossini deu uma empregretada também, né? É outro estilo. Ó, o Luiz comentou que a Cimitarra 27, você se diverte, 150, você acha uma. Realmente, a Cimitarra 27 é um barco muito legal, dá para achar com diesel, né? Ou gasolina também, mas se diverte muito. E lembrando que também tem o fator, como a pessoa está começando na Náutica, o ideal é que não fosse um barco muito complexo, né? Ah, sim, o mais simples possível. Tem também os barcos de Proberta, né? Sim. É que a gente não tem muita opção nova que a gente pense, até na cabeça, porque a gente só pensa na casinha, mesmo que seja uma lanchinha, né? A gente pensa na cabine pequenininha, para você poder ter um banheiro, uma cabine e tal. Mas tem muita gente do interior, principalmente que sai em represa, que vai de Proberta, tem barcos de 24, 25, 26 pés, bons barcos de Proberta. Muitos já de Proberta com banheiro. A Coral tem aquela 26 que tem um quarto totalmente Proberta, que você levanta um dos bancos, tem uma cabinezinha, levanta outro banco, tem um banheiro. É uma baita opção para quem quer passar só o dia. Às vezes, a Proberta é interessante. É, vão ter muitas, né? Cada um está dando a sua opinião, é legal. As Venturas tem muito barco, bom também é menor. Real, 275 também. Acho horrorosa a Magno, falou a Paula D'Ars. Olha lá, o Paulão do Magbroker já aproveitou para vender o peixe dele aqui, a Proberta tem NHD 270, tem um bom banheiro, tem NHDs também. Tinha 275 e 235, vendem monta. Quantos, Celso? A 235 de vocês, quantos, Celso? Agora vai responder para a gente que ele está aí. Tem uma 230 Proberta ficando Proberta. Ah, a Solar ainda tinha 230 Proberta. Mas fala para a gente o valor aí, Celso. A 235. A 230, ela é Proberta. Aqui, a 225. Não, na hora, 235, né, na hora. Olha que legal, tem toda a galera dando preço para a gente aqui. Na hora, você digitou errado ou é isso aí mesmo, 225? Eu acho que é 235 por 2,99, zero. Ah, entrou no... É, 235, ela digitou errado mesmo. Então, ah, para a gente ficar no que o rapaz tinha perguntado antes ali, até 300 mil, porque você vai comprar um barco zero, a Solar ainda é 23,5. Consequentemente, as concorrentes devem estar ali um pouquinho mais caras. A Solar é sempre um pouquinho mais barata que as outras. Mas deve ser isso. O Paulão falou que a 270 da NHD já vai para 420, mas era uma 235 da Solar. Aqui nós estamos falando de uma 270, que é um barco maior. Mas a 235, hoje full, sai por 2,99. eles estão nessa mentalidade de entregar o barco inteiro. Completinho. Já completinho, né? Com a daquinha, carreta, tudo. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.